A Brincadeira do Dia, X-Men, Toy Bees e os personagens que aparecem na animação dos anos 90, disponível agora no Disney+. Quando anunciaram que Disney+, teria a animação dos anos 90, eu enlouqueci, falei, vou assinar, fiz até pre-order. E assinei, obviamente, pra conseguir assistir as temporadas dessa animação que eu considero como sendo uma das mais incríveis que eu já assisti. Eu sou super fã de X-Men, não preciso nem falar, o canal mostra isso. E aí, obviamente, que essa série, essa animação, eu assisti na adolescência, então eu tinha vontade de rever. A animação, ela é bastante fiel, apesar de vários erros de continuidade, tem até memes feitos e tal. Ela é a mais fiel com relação aos quadrinhos, o que estava acontecendo nos quadrinhos, então, naquele período dos anos 90. Então, eu fiquei muito animado, muito feliz em rever, até pra relembrar. E lembrar de coisas que, nossa, eu realmente não lembrava. Então, tá sendo uma surpresa. Aí, eu separei aqui os principais personagens que já apareceram, né? Então, destacando especialmente a equipe central aqui, a Jean, o Ciclope, né? Aqui a gente tem também o Wolverine. A Tempestade, com esse uniforme branco, que pra mim é o mais legal. Aí, a Vampira. Nossa, essas duas seguram a animação, hein? O Gambit, tem duas versões aqui, né? Todos Toy Bees, né? Essa coleção toda é Toy Bees. O Professor Xavier. E, infelizmente, eu não tenho uma Jubileu, né? Ela não foi lançada como ela usava o traje lá, né? Na animação. Aí, eu acabei pegando uma Hasbrozinha aqui, só pra fazer parte, mas eu não tenho a Jubileu. O Morpho, né? Então, o personagem criado ali pra primeira temporada, né? Gera logo uma polêmica. E, depois, né? A gente vai ter algumas surpresas ao longo, né? Não vou dar spoilers aqui. O Pyro, que eu adoro, né? Ele e o Avalanche. O Avalanche eu não tenho, mas ele eu tenho. É um dos que eu mais gosto. Magneto. Não preciso nem falar. Um dos meus vilões prediletos. Olha a Mística. Essa Mística tá muito bonita. E essa Mística eu tenho mais algumas pecinhas, né? Que vem com ela. Ela vem também com uma roupa meio que de um lobo, sei lá o quê. É uma coisa meio idiota, né? Por isso que eu acabei nem colocando aqui. O Dente de Sabre tem duas versões. Uma versão, né? Primeira aqui. E essa versão bem parecida com o que está lá, né? Na animação. O Sinistro. Olha que bacana que ele tá. Apocalipse. Estranhíssimo. Super esquisito. O poder dele é aumentar. Ele expande as botinhas ali. Os pezinhos. O Juggernaut. O Juggernaut aqui, né? O irmão do Professor Xavier. Aí a gente tem o Cable. Esse homem misterioso. Né? Viajante no tempo. O Bispo. O Bishop. O Fera. Que tem uma participação, assim, super importante também. Não na primeira, mas depois ele melhora. A Fênix. O Colossus. Que também aparece, né? Na animação. É um pouco esquisito até a aparição dele. Fazendo uma construção lá. Um bico num prédio. Banshee. Aqui a gente tem o Longshot. Que aparece também, né? No Mojo TV. Já na terceira temporada. Aqui a Arma X. O Wolverine, então. No processo de transformação. E é isso. Então são esses os meus. Que eu tenho da Toy Biz. E aqui, então. Todos os bonequinhos que eu tenho da Toy Biz, né? Começando aqui por essa versão da Tempestade. Que é uma versão com uniforme clássico. Aqui o Homem de Gelo. Olha o Ford aqui atrás. A gente tem o Richter. Shatter Star em duas versões. Sunfire aqui. O Pássaro Trovejante aqui. Aí vindo pra cá. Noturno em duas versões. Olha que bacana. Aí a Electra com a Psylocke. Mesma roupa, né? Inacreditável. E essa outra Psylocke aqui, ó. A Psylocke. Eu gosto de falar Psylocke. E também nessa outra versão. Então, pra aqui. São todos os que eu tenho aqui de Toy Biz anos 90. Bom, vou contar algumas historiezinhas breves aqui. Primeiro, como eu comecei, né? Essa coleção eu comecei com essas duas figuras. O Wolverine e o Ciclope. Né? Nessa versão aqui do Ciclope. E essa versão do Wolverine. Na verdade. E ele tá bem desgastado, né? Os dois. Porque foram brincados pra caramba, né? Então. Foram brinquedos de um primo meu. Esse meu primo muito próximo, né? Ele encontrou esses bonecos um dia e falou. Ah, tenta vender. Eu falei. Não, né? Eu acho que primeiro que o estado que eles estão. Não vai vender muito bem e tal. Tinha feito uma pesquisa. Daria merreca. E aí, por fim, ele acabou me dando. E eu me liguei que foram comprados pela minha tia. Uma tia muito querida. Que havia falecido. E aí, então, eu guardei com muito carinho. Como uma lembrança dela. Mesmo porque ela amava a animação. Ela adorava os filmes. E a gente sempre viajuntos, né? Então, foi aí que eu comecei essa doideira de colecionar Toy Biz. Porque na época eu não tive. Eu já era mais grandinho. E aí, então, já não estava mais ganhando brinquedos, né? Na adolescência, nessa fase. E o meu primo era mais novo. Então, ele ainda tinha. Então, eu acabava brincando com ele. Usando os brinquedos dele, né? De outros primos e tal. Então, foi assim que eu comecei. E aí, eu queria os principais, né? Como a gente está vendo aí nas temporadas iniciais da animação. Então, eu queria. Tipo, o anjo, né? Eu não conseguia. Eu conseguia o arcanjo. Então, eu queria, na verdade, os que eu me recordava da adolescência, infância. E queria os principais. E aí, nessa busca por uma Jean Grey, a mais parecida possível, né? Com a da animação. Eu não encontrei essa por primeiro, não. Eu encontrei essa. Gente, 30 centímetros. Esse é o problema de se comprar pela internet encontrando preços bons sem a especificação. Então, eu não tinha a indicação do tamanho dela. Comprei por engano, achando que eu estava comprando essa. E mesmo porque o uniforme dessa daqui está mais original, né? Está mais parecido com o da animação. Está um pouco torto o X aqui, porque foi o movimento que eu dei no corpo dela para ela ficar em pé. E a outra, que eu também errei horrores, foi essa versão aqui da Vampira. Olha o tamanho também, 30 centímetros. Destoando, né? Eu achava que era para ser mais ou menos desse tamanho. E aí, eu queria essa versão mais anos 80, né? Mais roqueirinha aqui, que eu achei muito legal. E por fim, olha o tamanho da criança. Ela é enorme. E é isso. Então, só para fechar aqui com mais essas curiosidades dessa coleção que eu amo tanto. Dessa animação que eu estou, neste momento, acompanhando pelo Disney+. E olha que bacana, né? O Morpho, ele vem com três cabeças para você trocar. Essa já é com a cabeça dele vilão. Aqui tem dele herói, bonachão. E você pode trocar pela cabeça do Ciclope e do Wolverine. Então, fica legal porque esse uniforme acaba servindo como uniforme também de batalha para os outros, se você quiser fazer eles de personagens. Bom, então, só para a gente ver como que funcionaria, né? Então, está aqui, ó. Essa é a cabeça dele herói, né? Então, sem virar o vilão. A cabeça Wolverine. Olha só, né? Então, deixa eu encaixar melhor aqui. Ó, cabeça Wolverine. Não está bem encaixado. Pronto. E, por fim, a cabeça Ciclope, né? Olha que legal que ele fica. Então, são as versões que a gente pode montar aí com esse boneco do Morpho. Uma coisa super legal que vinha nos bonecos Toy Biz dos anos 90, eram os cards colecionáveis, né? Então, eu destaquei só alguns. Foram os que eu acabei encontrando aqui para produzir o vídeo. Eu devo ter mais perdidos. Mas, vejam que lindos, né? Que eles eram. A minha irmã Frost, que eu amo. A rainha branca, né? Está aqui como super vilã. Aí, no verso, a gente tem as informações da personagem. Olha que legal. Então, tem várias informações aqui da personagem, né? Então, no verso. Aí, mostrando mais um pouquinho aqui. Deixa eu mostrar isso da tempestade. Olha que bonito. Então, o da tempestade, olha, é ela de frente e de costas. Muito jóia. Com o uniforme branco, que eu adoro. Tem aqui o ano, né? E é isso. Agora, a Wolverine. Olha só que legal. Então, também, olha que card legal. Tipo, arquivos, né? E aí, vira aqui, ó. Com os seus inimigos. O Omega Red. Então, nossa. Eu adorava esses cards. Olha esse do Richter. Também um dos personagens que eu adoro. Um dos meus preferidos. Então, está aqui o Richter. E aí, lembrando que a Hasbro, com o lançamento das figuras dos X-Men, eles fizeram algumas caixas especiais, seguindo esse mesmo esquema aí, dos anos 90. Então, olha só. É o verso da caixa do Havoc com a Polaris. E aí, eles colocaram exatamente os desenhos. Inclusive, esses desenhos são de In-Li. Então, são desenhos do Jin-Li. Então, essa imagem da Polaris, ela é icônica, né? É muito joia, muito legal. E aqui o Havoc. Então, também, seguindo o mesmo esqueminha, né? Que a gente tem aqui, o Alex Summers. E aqui, a gente tem a Lorna Dane. Então, mesmo esquema dos cards colecionáveis que a gente tinha lá quando eram lançados os bonequinhos. Tchau, tchau, tchau.